Pessoal, beleza? Vou abrir aqui uma LGPK3 comprada e usada no Mercado Livre. No caso aqui, ó, vou tirar a declaração de conteúdo aqui. Antes de abrir a embalagem, né? É sempre bom guardar ela aqui. Então tá, tá numa caixa de sapato aqui. Bem protegida, por sinal. Vou colocar o papel. Beira Rio Conforto. Tá, tem mais umas... Um fita aqui. E tá aqui a embalagem. Bem pesadinha. Bem construída aqui, ó, por sinal. 16 watts RMS. 5 volts, 8 watts. Consumo. Aqui, ó, bem vedado. Tem as conexões aqui. Vamos ligar ela. E eu acredito que é isso, pessoal. Valeu. Muito obrigado por virem. Obrigadinho. Valeu. Eight. 9. Dez. 11. 22. 23. Obrigado.